E aí Maria Mas ele foi devagarzinho Se encaixando no lombo do Marruco Olha aí, o animal rodando em cima Em cima da mão dele Isso aí Mesmo assim ele enfrentou a dificuldade Que quando roda ao contrário Complica mais Mas completou a viagem e tem direito A frete, a nota anterior Deixa cair Vambora, seu Flávio Alves Vambora, seu Flávio Alves Senta na cor, ele pede a ponteira ali Equipe de rodoleta no jeito Porção da Brahma Escomendo a moeda Brutus do Beto Tribuado Cira Abre A ponteira vem pulando e descovido Andando pra trás da mão dele Foi tudo um de gola e acalcar Abre A ponteira vem morando fora da lei Vai pulando do lado com ele Pra frente ali, ele vai ali Ele mora na lei do mestre de cativar, vai para o Nuno Boiva! Cativar, Cacá! O touro, ele sabe se apresentar melhor. Quando o animal alinha, aquilo que eu falei anteriormente, há uma certa previsibilidade, por isso a empreita fica mais fácil. Como é levado em consideração o grau de dificuldade, o conjunto, vamos ver que em leitura os suízes tiveram. Independente da avaliação, 68 pontos e meio, o competidor tem direito a outro animal, caso queira. A opção tem que ser... Qualidade em alimentos, Gilmar Alves dos Santos, e a boiada do Rio Grande do Sul. Eu conheço muito bem, ele vem no Jabatá, é no Jabatá! O touro pescado do Gilmar Ferreira, rodeou em toros, por do Minerva, e toda garota, boiadeiro! Rodeou em toros, o marreta, em 2010, é noite de quarta-feira, ninguém fala com ninguém, amanhã começa o Internacional! Aí bora, touro pescado, vem de encontro, vem comigo, boiadeiro! Pula, esplendido, vem bora! É, ajeitão do boiadeiro do Rio Grande do Sul, o Lucio chegou para ali, rodeou em toros! Eu sou um baladeiro de janeiro, porra janeiro! Atenção, abrindo o sinal da campainha, por favor, atenção pessoal da House Mix, você vê que o menino enfrentou alguma dificuldade, o animal deu uns croques ali complicados, levantou bastante a frente, deu um preenchado, mas ele colado, ele tem garra, determinação, vai perder um pouco de ponto, porque ele não teve total domínio, não teve a postura ideal durante todo o tempo, mas será avaliado! Quem comanda, eu quero mais! Ajeitão de janeiro foi embora, boiadeiro! Eu estou com você, o cadinho abriu, entrou bonito! É embora, boiadeiro, o que aconteceu ali? Olá, muito bom dia! Está começando agora o programa Laços da Terra, e Barretão acabou, mas nós também estivemos por aqui, vamos mostrar um pedaço nessa festa maravilhosa hoje aqui no programa. Agora é hora de rodeio Top Brasil, a abertura foi maravilhosa, mas agora é hora de boi pulando. Olá, muito bom dia! Está começando agora o programa Laços da Terra, o Barretão das maiores festas do planeta, e é caro, e é... Olá, muito bom dia! Está começando agora o Laços da Terra, Barretão, a maior festa do planeta, e é claro que a gente veio dar uma volta por aqui. O rodeio está rolando, mas nós vamos ver agora a abertura da festa. Agora é hora de rodeio Top Brasil. Daqui a pouco a gente está de volta, nós vamos falar com Jean Giovanni e com Sérgio Reis. Aê, Brais! Tranquilo? Mas não vai dar certo, né? Aí o cara marcou o dia da gente buscar o dinheiro, para fazer o trabalho todo. Olá, muito bom dia! Está começando agora o programa Laços da Terra, e hoje, Barretão, acabou a festa, mas nós estivemos andando por aqui, para ver como é que foi. Olá, muito bom dia! Está começando agora o programa Laços da Festa. E Barretão, uma das maiores festas do planeta. Claro que a gente tinha que vir dar uma volta por aqui, para mostrar para vocês. Vamos começar vendo como é que foi a abertura. O rodeio também é um dos melhores do planeta. Agora é hora de rodeio Top Brasil. Olha, daqui a pouco a gente volta, nós vamos conversar com Sérgio Reis e Jean Giovanni. Até já, já! E aí, Jean Giovanni, eu não tenho mais para sua carta de papéis. Jean, está três copos com água para mim, eu vou resolver esse copão para nós. Vamos resolver logo. Já acaba o problema na hora. Ei, gente, olha, eu estou ouvindo uma bateção de garfa, eu acho que está ficando pronto o nosso amor. Está melhor, está melhorando aqui já. Agora vamos falar um pouquinho da música nova, do CD novo que vocês fizeram. Gente, aqui nessa escuridão, eu achei duas artistas escondidas. A gente vai falar com Jean Giovanni daqui a pouco, mas eu estou aqui com a Ana Elisa, tudo bem? Melhor agora. E a Mariana, e aí, loira? E aí, Ricardo, tudo jóia? Melhor agora, Jean. Então, mas que surpresa encontrar vocês duas aqui, escondidinhas. Eu achei que era o Sérgio Reis entrando, eu falei, olha o Ricardo aí. Pois é, está parecendo, e está duro ficar aqui, deixa eu sair daqui de baixo. É muito alto. Como é que vai, Ana Elisa e Mariana? Nossa, graças a Deus, está tudo dando certo, as portas estão se abrindo, e estamos aqui curtindo a festa também. Você veio aqui perdida, veio tietar também? É, a gente veio com o convite do Jean Giovanni, né, nossos amigos aí. Estamos programando um showzão juntos, em breve, surpresa, aí na Redondete. Surpresa, você já contou, você não aguenta com a língua na mão. Falei a cidade ainda. Gente, eu vou entrar lá rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Ana Elisa e Mariana. A última vez que eu encontrei com você, nós estávamos lá na Conquista FM. E bêbados. E bêbados, graças a Deus. Rapaz, é uma alegria entrevistar o Sérgio Reis, dá uma olhada na indumentária. Como é que nós combina assim, sem combinar, hein? Aonde é que você comprou? Agora eu sou texano, né? Essa é americana, essa é americana. Eu fui lá dar uma volta. Queria ter ido com você lá, que eu sei que você gosta, hein? Bonito, bonito. Ô, Sérgio, você que é um ícone da nossa cultura, da busca sertaneja, tá, vamos falar assim, você tá com uma idade boa já. 70. 70. E você reencontra... Você tenta chegar como eu aqui, mas vai ser difícil. Então, mas me fala uma coisa. Você reencontrou o amor nessa idade, e eu te vi no palco da Esplanada do Pedro II e Ribeirão ano passado, você parecia um menino. Queria que você falasse dessa vida boa, dessa fase boa da sua vida. Eu sou o menino da gaita, menino da porteira, tem que ser menino, né? Mas eu tô bem, eu tô... Primeiro, eu agradeço a Deus, né? Porque eu recuperei minha saúde, passei por uma fase difícil, de insegurança, porque um derrame cerebral, um AVC hemorrágico não é fácil. Uma cirurgia de cérebro é delicada, e tem aquela preocupação, será que eu vou ficar bom? Será que eu vou conseguir cantar? Será que vai mexer com a minha força motora? É uma preocupação de um trauma, né, Sérgio? É uma preocupação de um profissional, que só sabe cantar, não sei fazer outra coisa. Mas Deus foi tão benevolente comigo, as orações foram tantas, e tem histórias tão bonitas que aconteceram comigo, depois que eu tive meu AVC, e é aí que você vê que a força da oração é muito grande. É uma oração, assim, de católicos, de espíritas, de evangélicos. Gente que acredita em Deus e canalizou energia pro Sérgio Reis. Senhor, em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora Aparecida, eu, São Judas, enfim, todas essas orações são coisas que movimentam o universo, e quem reage são eles lá em cima. Você viu tanto que eu sou fã seu? Eu tava na homenagem que você recebeu em Ouro Fino. Você tava dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu tava engatinhando ainda. É, mas... Eu não sabia nem pegar no microfone. Mas o gostoso é isso, você saber que as pessoas oram por você. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Esses dias uma senhora falou Ai, Sérgio, eu recei tanto por você. Eu acendi vela, fiz novena na minha casa. Porque nós não podemos precisar, não podemos perder você. Nós precisamos de você. É uma realidade. Da sua pessoa, do seu jeito de ser, da sua voz bonita. Isso não invaidece. Isso faz com que Deus me dê esse dom de cantar. Eu atingi esse objetivo dele. Deus põe a mão na nossa cabeça e fala Você vai ser um cantor alegre do meu povo. E eu consegui isso. Graças a Deus. Bom, então vamos encerrar essa participação maravilhosa. Eu ficava conversando com você uns dois dias, que você sabe disso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem pra todo esse povo. Uma mensagem... Porque a gente tá precisando ouvir muito das pessoas. Não faça mal. Cresça, edifique. Eu sei que você é a pessoa que sabe falar muito bem nessa hora. Bem, nós estamos passando por umas ações de muito constrangimento. É uma coisa assim, assustadora. A pedofilia no país. Hoje eu estava assistindo um programa do Datena, onde uma senhora pegou uma menina de 14 anos, fizeram uma rifa pra ver quem é que ia sair com ela pela primeira vez. Aí o cara desistiu. Aí ela pegou quatro caras lá e ficou com essa menina durante uma semana presa numa casa. Fizeram essa menina cheirar cocaína, fumar maconha. Se viciaram, estupraram. Os exames foram feitos. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que ter uma serenidade na vida. Muitos assassinatos, muitas brigas de trânsito, muito nervosismo. Vamos procurar acalmar um pouco. Vamos deixar a alma pensar um pouco pela gente. Não vamos ser eufóricos. Pensar antes de fazer, né, senhor? É, hoje muita gente xinga na rua, vai, pega o revólver e mata. Mata o chefe de família. Perde a vida. Nós temos exemplos péssimos. Temos exemplos tristes, como esse menino Bruno, né, que essa moça sumiu, ninguém sabe o que foi feito dela. Está todo mundo preso. Jogou uma carreira fora. Para que isso? Então isso serve para os adolescentes, para vocês mais jovens, que estão começando uma vida. Pensem bem no que vocês vão fazer. As ações de vocês têm que ser serenas, têm que ser caretas. É careta, é, mas infelizmente é assim que é a vida. Se você não for um careta na vida, você vai ser um bandido, você vai ser um bobo, você vai ser um assassino, vai ser um drogado e não vai virar nada. Vai perder sua vida. Então vamos ser serenos e presta atenção naqueles que dão resultado, que dão certo. Você vai ver que aqueles que dão certo são pessoas que não são viciadas, que não bebem, que evitam fumar, que têm respeito pelo próximo e educação. Aí você vai ser um ser humano limpo e justo. Sergião, obrigado, bom show e continue sempre sendo essa pessoa linda que você é, porque eu sou seu fã. Obrigado, obrigado aí, um beijo pra vocês. Valeu, irmão. Bora, abraço. Deixa ele entrar, deixa ele assinar. Vamos lá, doutor. Diz o Lão, doutor. Batista. Cadê o Batista? Tá nóis aqui, ó. Vamos entrar lá, doutor. Ó, 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 presta atenção, ó. Aqui no Camarim, hoje eu vou ter o prazer de falar com esses moços, faz tempo que eu não falo com eles. Jean e Giovanni, e aí, companheiro? Tá bom, filho. Vamos até mandar parar. Giovanni, você tá tudo novo, hein, rapaz? Tudo novo, tudo interessa. Na verdade, foi você que sumiu. Acho que quando a pessoa some é porque tá devendo dinheiro, né? No caso aqui, não é não. Fui pro Texas? Não, que você trabalha bastante. E o Jean e Giovanni também. A gente tá muito feliz de te ver por mais uma vez, nessa comemoração de mais um programa aí, seu também. E a gente muito feliz por mais um ano de carreira. Você sabe que ele foi pro Texas, aí falaram pra ele com aquele negócio de lencinho na pele, né, coisa de boiola. Não tem mais aqui. Tirei, tirei. Não, você viu? Falaram a verdade. Você viu que eu tô aparecendo alguém que você tá aqui hoje? Filmou o curso. Quem que eu tô aparecendo hoje aqui? Deixa eu ver. Nelson Medes. Clodovil. Matenta de novo. Garvey Brooks, ó. Ó, gente, foi aniversário do Giovanni ontem. Quantos aninhos você fez? Tá lenta. Tá lenta? Tá lenta. Vem cá, tá tudo novo, né? Visual novo, esposa nova. Você tá enjoada, né, Maxi? Tô muito feliz. Mostra a esposa dele aqui, só um pouquinho. Essa aqui é a esposa dele. Tudo bem, moça? Tudo bem. Como é que você tá, assim, essas... Faz um mês que você casou? Pouco tempo? Faz uma semana. Quinze dias. E aquele moço ali, a gente boa, tá te fazendo bem feliz já? É, o melhor ser humano que eu já conheci. A melhor pessoa do mundo. Não, realmente. Pode ficar à vontade. Não, ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Mas quem não conhece o Giovanni que compre, viu, minha gente? Cadê aquela história daquelas calças de couro, aqueles lenços marrados? Acabou, né? Não, na verdade, na verdade, a gente... Quem usava o lenço era você, mas aí você firmou o curso, agora não usa mais. Mas é bom te ver por mais uma vez. O Giovanni, esse ano, tá vivendo uma fase excelente. Cantamos a Lá do Rei Roberto Carlos, que foi maravilhoso, que foi uma emoção. Será que lá vocês derrubaram o Goiás, né, filho? Ah, eu acho que, na verdade, tudo que acontece na vida da gente tem a sua hora pra acontecer. E cantar o Lá do Rei Roberto Carlos foi maravilhoso. A música Te Amo, Te Amo, Te Amo. E o Ibirapuera veio junto cantando muito alto. Então a gente comemora os 21 anos de carreira do Giovanni com várias coisas novas. Logo, logo, tá surgindo mais novidades pra vocês. Que joia, que joia. Vem cá, vocês estão morando em São Paulo agora e, pelo jeito, vocês estão fazendo um monte de show lá, né, Giovanni? Graças a Deus, fazendo bastante show por todo o Brasil, né? E feliz por estar, graças a Deus, é uma coisa que a gente sempre diz e é verdadeira. Fácil você, talvez, fazer sucesso, mas difícil você se manter com tanta gente boa surgindo lá todo dia, todo tempo, fazendo boa música, cantando bem e fazendo show bom também. Então acho que a gente deve muito disso a essa galera que curte o nosso trabalho, que acompanha o Jean Giovanni ao longo já, como o Giovanni disse, de 21 anos de carreira. E tô feliz também porque você também já tá 300 programas no ar, parabéns. É uma coisa que é engraçado que a gente fala, a gente brinca porque tem essa liberdade muito grande um com o outro. Comecei na casa dele, gente. Escava junto. Eu fui na casa dele, sentei lá em Franco, no apartamento, e ele me deu uma baita oportunidade. Foi o primeiro programa e eu agradeço isso pra você até hoje, você sabe. Imagina, toda pessoa que a gente fala, você dá uma oportunidade, mas a pessoa vê, você pensa pelo talento. Como você tem talento, isso tá tranquilo. Vai ser mais 300, mais 300 e que Deus continue te abençando. Bom, o Jean Giovanni, gente, tem feito várias ações em prol da comunidade e do social. Então eu queria aproveitar a oportunidade com você primeiro, Giovanni, depois você com o Jean. Mandar um recado pra essa moçada que tá aí, tá tão desnorteada, tá tanta gente envolvida com droga e coisa ruim. Vamos encerrar com a mensagem sua primeiro. Bom, na verdade eu vou falar pro pessoal viciar, mas vicia em música, vicia em namorar, vicia em dar beijo na boca.